Fala galera do canal Olímpio e aqui é um absurdo tranquilo, mas aqui quem fala com vocês é o Renly Forcei né, forcei a barra, eu tô ligado, mas o negócio é o seguinte, mano, eu mudei a câmera aqui Eu tô tentando me adaptar, porque parece que ficou meio, eu fiquei com a cara bolachuda aqui Só que eu não sei, o que vocês acham? Eu deixo a câmera assim, eu aumento a câmera, eu deixo ela maior ainda Aqui é bom pra gente trocar uma ideia, aqui é bom pra gente poder fazer a introdução do vídeo, então vamos começar de novo Fala galera do canal Olímpio e aqui é um absurdo tranquilo, mas aqui quem fala com vocês é o Olímpio e aqui eu vou fazer mais um vídeo de World of Warcraft Bolado, e vocês sabem que eu tô aqui hoje, eu liberei uma parada sinistra, deixa eu abrir o joguinho aqui Enquanto isso, enquanto tá na tela de load a gente troca uma ideia olhando assim ó, olho no olho É, aqueles caras né, vamos voltar aqui pra cena do Warcraft Warcraft, Warcraft, eu tava fazendo uma livezinha, uma livezinha e tava travando tudo Aí o que aconteceu? Eu estou aqui no meu char da alha e muitos de vocês nem sabiam que eu tinha um guerreiro na aliança Tá aqui, tá aqui meu garoto, 922 de level, isso tá uma bosta, isso tá uma merda, não dá pra tancar nenhuma mais 10 direito Deixa eu botar o som aqui pra eu entrar no ritmo do jogo É ritmo, é ritmo de WoW Oi, vamos jogar WoWzinho Cara, o que que tá acontecendo comigo? Vamos, vamos, aqui ó O rolê é o seguinte, guys Não, não quero conversar com você agora não Tá com a tosse junto É, o esquema é o seguinte, eu peguei com esse charnão Com o paladino na horda, com o meu pala-tanque, eu peguei exaltado com o exército da luz Juntamente com essa exalta-samba do exército da luz É, agora eu posso... Eu posso criar o meu Light Forge Drainage sensual bolado E aqui fala, ó, se eu vier aqui Deixa eu mostrar pra vocês onde que eu tô no mapa Eu tô com uma vontade de coçar bem em cima de onde tá a tinta aqui, véi Ai, caramba, vai borrar toda a minha cara Bem nessa parte do mapa aqui é onde você faz o recrute das suas raças aliadas em Stormwind, né? Então eu vim aqui prontamente saber qual que era a ideia Pra saber como é que era essa galera bonitona Olha o tamanho desse maluco Ele tem, é... vamos ler, né? Drainage forjado à luz Na longa e dura guerra contra a Legião Ardente Esses soldados Drainage foram imbuídos na luz sagrada para se tornarem armas vivas Com a tão sonhada vitória, esses forjados à luz em... Nossa, não sei nem ler Esses forjados à luz estão para defender Azeroth Azeroth, Azeroth Então, aí beleza Aí a gente tem aqui o jogo da Legião Ardente O grande dano sagrado em área É... Irrompe ao morrer causando dano sagrado dos inimigos E curando aliados próximos Olha isso, cara Isso aqui pra você fazer um healer é sensacional Reduz o dano sagrado recebido Bom pra fazer tanque também Aumenta a perícia em ferraria e permite que você evoque uma bigorna Olha que delícia, véi Você vai poder evocar uma bigorna onde você quiser Quer coisa mais útil? Ah, tô aqui na feira hoje com meu pastel Deixa eu evocar uma bigorna aqui Bobeira Vamos lá Mais experiência O pedido é uma dada do demônios E aí, guys? Você não precisa só ser exaltado com o exército da luz Você precisa completar a conquista Agora você está preparado Que é aqui, ó Você apertar Y Digita aqui, ó Agora você Não está preparado E aqui você vem aqui, ó Agora você está preparado O ataque começa Ela é composta por essas... O ataque começa A guerra entre a luz e sombra E despertar das sombras Aí pra você saber o que é isso Você bota aqui também, ó O ataque começa O ataque começa Não tem? Começa Porque não tem Deve ser missões, né? São algumas missões que você faz Concluir a campanha em Argus Show de bola É só fazer a campanha em Argus Que você libera Essa... Essa conquista E juntamente com a reputação Basicamente pra você liberar Todas as raças aliadas É... Vai precisar de reputação E... E uma conquista específica Aí tem outra conquista também Que eu não lembro como é que chama É a... A revoada A revolta Que você precisa Pra poder liberar as paradas na horda lá Só que eu não tenho Diff Triste Chateado E aqui pra você poder liberar Eu já tenho Agora você está preparado E você precisa Exaltado Com a casta Argusiana Que é o que eu estou A caminho também A caminho Mas como eu jogo na... Eu quero liberar os da horda Os da horda eu estou 0% de conseguir Os da horda Estou tudo aqui, ó Tudo sensual Delícia Mas vamos Vamos pro que interessa A gente vai fazer A quest A quest inicial Eu vou tentar ser o mais sério possível Pra poder fazer Uma parada bem legal Bem maneirona Tá? Então vamos Ô viado Não é que começa não? Começa aí, cara Ó, tem uma menininha aqui Selecionar Estou pronto pra buscar próximos aliados Beleza Começamos E aí o malucão Forjado à luz Demorou Vamos nessa Vamos lá Eu vou entrar no personagem Esse jogo aqui vai ser... Pera Obrigado Faria Eu entendi Maria Obrigado Maria Dom Maria Agora temos um... Olha Temos um sinalizador aqui Em pleno Stormwind Muito obrigado Muito obrigado Vamos lá Continuation Aquele loading delicioso Que todo mundo gosta E a gente vai praticamente Fazer um cenário Pra liberar esses deliciosos aqui Rapaz, pode enviar Caraca O soldado vai virar forjado à luz Caraca, o que que é isso? A galera já vai... Pronto É comigo mesmo Ih, tem uns covardão ali Você viram? Tem três Tepartos 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 na porrada Tepartos 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 Olha que viadão Tepartos 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 Se ela responder Se ela responder antes do final do vídeo Eu vou... Eu vou... Peraí guys Vamos fazer o teste aqui Se ela responder antes do final do vídeo Eu vou divulgar o que que ela falou Oh, hein? Oh, Jessica Eu vou um abraço Seguinte Tô vendo uma parada aqui Bem da hora O que você acha que se um dia a gente tiver um filho e a gente botar o nome dele de Tepartos 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 Beleza? É nóis Vamos lá, vamos ver se ela vai responder Se ela vai responder Vai ser engraçado Começar aqui o cenário, guys A caverna Agora ele falou Tepa Arthus Ele não sabe pronunciar o nome dele, cara Vamos lá Ecos do passado Um misto de emoções Aqui não existe bondade O que eu tenho que fazer? Tem um kid sempre correndo ali, ó Eita Ah, é o passado dele Ele é o Tepa Arthus E quando ele era jovem, ele era o Tepa Arthus Acho que é isso, hein O sapo, vou dar um dash nesse sapo aqui O sapo tá dando bobeira Tá dando bobeira, sapo, aqui, ó Tipo, partimos na porrada É só levando ele na humilde, né Vamos Será que eu tô de tanque? Vai demorar pra matar os bichos Boa O cenário é bonito, cara Bem feitaço, olha isso Tepa Arthus Tem pertinhos Ah, isso aí, Tepa Arthus Cobras não Jamais Mata a cobra e mostra o pau, rapá Caraca, essa aqui é Fortinha, hein Recuar mais Boa Encontrar segurança Comforto Olha lá, vou ter que entrar no buraco aqui Já não gostei Quando o Tepa Arthus sentia medo Ele achava um canto para se esconder A distração É uma ruga Olha onde que o moleque se escondia, véi Aí, ó Aí, tava na cara Tem essa skill aqui também Que eu até esqueci De que eu tinha pra usar ela Isso aqui é pra dar um burst de damage Aí, ó Só porque eu sou um anão Eu não consigo subir ele Esse é o caminho de Tepa Arthus Tepa Arthus é digno De ser forjado à luz Tu serás forjado, Tepa Arthus Você não sabe nem pra onde você vai, né, véi Vou ter que ficar matando esses bichos aqui Vamos usar a inteligência, né Dúvidas e medos Ah, tem que matar, meu Não adianta Ah, sério? Que você vai me dar um fearzera mesmo? Não dropa nada Bom, vou ficar matando esses caras aqui Até eu Até aparecer uma historinha ou alguma coisa Tepa Arthus Tepa Arthus Isso aqui é só pra atrasar, né Só pra dar aquela atrasadinha Mano, eu tô matando Será que é só isso mesmo? Ah, aqui, ó Agora que eu enxerguei Quatro de sete dúvidas e medos mortos Então, tem que matar mais alguns Pra ir pro próximo Próximo capítulo do cenário Vamos procurar só os que a gente interessa, né Aqui não tem nada Dá um jump pra cá mesmo Já tem um medão ali, ó Tentar agrar mais, né A gente tá joinando de tanque no bagulete Pra quê? Dá um maximization no damage Aí o fear, velho Aí é sacanagem Beleza A única saída é passar sem ser visto Sozinho A solidão é a resposta Ninguém pode machucá-lo Quando se está só Nossa, caminhando Podia ter usado essas skills aqui também Faz tempo que eu não jogo de gueleiro, galera Então Não me julguem É só pra liberar o O Tepartão aqui Forjado Tirânico Titânico Vamos usar Vamos usar só pra vocês verem como é que eu Ai, os maluquete não aguenta Vamos lá, já vamos agrando e puxando Essa mobilidade do dash do guerreiro aqui é muito da hora Olha lá Vai de cara no fear Olha lá, ele vai entrar em outro buraco Tepartos é ligeiro, velho O cara não gosta de cobra Fica entrando nos buracos Maluco Vou te falar, viu Fora de vista Esse é o dano de esconderijo É seguro Longe de todos Aí fodeu, né Tem o terror dentro de esconderijo Vamos gastar tudo Gastar tudo Se tivesse fazendo no Druid esse aqui, mano Ia ser muito rápido Ó, Godinho Ih, rapaz, correu ali O Tepartinho saiu vazado Meio e meio a desesperança A trégua Eita, confusão Fiii Desnorteado Tem que fazer um Cooper aqui, né Eita, apareceu uma estátua aqui do nada A tentação, rapaz Que isso Apareceu Nadão e Eva Vamos focar aqui, né Ah lá Mas vamos ficar tomando desnorteado Um pouquinho o Jururu Ai, caraca Olha lá A outra está me puxando O bom é que não é uma torre dos magos isso aqui, velho Eu estava achando que eu ia waipar nesse cenário Waipar não Eu ia morrer, né Porque é uma pessoa só Vamos lá, mano O cara está só Passando pelos conflitos da mente Ó, vou tomar um fio, ó Vai vendo, vai vendo Uh, sorte Agora tem que pegar no Coru Beleza Vamos no caminho Já vamos agrar esse bicho aqui Que certeza que vai ter que matar também Olha lá Uhul Cara, a cobra nem estava no caminho, velho Preciso de um alto Ixi Esse aqui é complicado, hein Debarthus Precisa ir até o fim Debarthus está pronto Ah, Ica Debarthus criou esse Helec Depois que a mãe morreu Encara os punhos Debarthus Ainda bem que eu vim com esse talento aqui, velho Senão eu ia Ia ficar penando pra matar os bichinhos Eita, pá Tem uns caiju aqui Perigo Olha, trolou Oxê 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 Oh, o cara é o Hercules Não prende o cara aí não, mano Deixa ele andar Caraca Caraca, ele dá uns dashes bonitos também Ah, o cara é o Hercules Ah, o Hercules É um meninão O cara é o... Ele é sagaz O menino é sagaz Ele odeia cobras Isso aí, Tepa Artus Esse menino Foi criado corretamente É assim que tudo termina A beira da obteração É o exódia Que a gente vai enfrentar aqui agora, hein Prepara Eita, rapaz Ele tá decaído aqui Ele vai enfrentar o lado ruim dele, né Pra poder virar um... Um... Forjar da luz lá Rapaz Só que Tepa Artus Trouxe um tanque com ele, né Não foi qualquer um, não Tepa Artus Soube escolher Ele deu uma desdenhada No começo lá Mas ele sabia que no fundo A gente ia Desviar desse triangulinho aqui Tranquilo Vou dar um soco aqui Pra dar um interrupt Nesse Eu tô ficando Sem raiva, hein Tá tranquilo Tô aí, um cacá Cacá porque eu sou amigo Do Tepa Artus Não, Tepa Artus Dom do Dete Boa, garoto Meu garoto Olha, esse menino ficou em Bras... Olha As marcas nas costas do cara, né Vambora, Tepa Artus Aqui não tem nada pra nós, não Tepa Artus Pardiu Chegamos Capitã Maria E ainda ganhou uma montaria ainda Tu confrontaste teus medos Teus fracassos E renasceste Todos temos a escuridão Essa é uma verdade dura Agora Tepa Artus Sabe disso Esta é uma cerimônia Oficial Não interrompe Tepa Artus Sente muito Neste dia em diante Tu és um Forjado Feta Tonis Gamera Luz Abre nossos caminhos Tepa Artus Tepa Artus é um tanto Fora do comum Mas ele servirá bem A nossa causa Está na hora de voltarmos a vento bravo Maria Espalhe a notícia Os Forjados à luz Agora lutam pela aliança Justo Partiu Maria Só pegar o Tem um negócio aqui em cima Não é aqui Não é esse aqui também Tem que ir lá No portalzinho mesmo Podia ter Encurtado essa distância Tepa Artus O cara que sobreviveu A tentação Aqui tem um nome Que dá pra pronunciar De 10 maneiras diferentes Departus É meu ídolo Virou um Forjado à luz E agora Olha a montaria aqui Sipa é essa né Sipa Olha aqui Montarias Leão dourado Que eu nunca uso Cadê que eu ganhei isso Não estou vendo Acho que eu não ganhei Foi nada O cara me iludiu Não é esse bagulho aqui Não é o mamute Não é esse Não é esse Não é esse Não são esses É Não ganhei não Acho que eu tenho que entregar Que eu achei aqui primeiro Pra ganhar E aí meu querido Aí Como é que chama Viu o Forjado à Luz Nunca perca esperança O Exército da Luz Jura depender A aliança A força dos Forjados à Luz É mais do que Bem-vinda em nossas fileiras Ao pesar Por mil anos Eu lutei ao lado Desses traineis Na espiral etérea Tu não encontrarás Soldados mais habilidosos E leais Do que eles Precisaremos Dessas duas qualidades No futuro bem próximo E obrigado Por nos ajudar A trazê-los Para o nosso lado Pela aliança Pela aliança Ó Dá até um Pela aliança Aqui no final Do negócio hein Que isso Queridos Então está liberado Drainês Forjados à Luz Vamos só ver Como é que é a montaria Aqui É Eu deixei ela aqui na É aquela mesma montaria Que o cara estava Ele estragou a surpresa né Que a gente ia fazer Aqui no final É Bonita hein Bonita É É o mamutão né Mamutão Um bolado Mas eu ainda Prefiro Essa aqui ó Vamos ver se dá Para invocar ela Cadê Cadê Eu ainda Prefiro O Mene O mamute Que é o mesmo Se bobear Só botaram Só deram Uma incrementada Na nádega dele Botaram uns adornos Ah não É bem mais incrementado Sim Então guys Eu vou deslogar Aqui desse personagem Vamos lá ver então Como que seria a criação Do Do Manolete Porque o que a gente quer É poder criar Raças aliadas Podemos Esse está liberado Personalizar Aqui o outro não está liberado Esse aqui está Chuplé Ele já começa no level 20 Eu não Não sei Eu não Crio menina Será que é Bedido Será que é Bedido O que vocês acham Agora que começam as dúvidas Ele é excelente Para ser um Prist Prist Só que Será que vale a pena Ter um Prist Forte Desse tamanho Acho que vai ficar da hora Já deixou o barbão dele aqui O maluco é loiro Você é loiro Hunter Eu já tenho um no 91 Não vale a pena Paladino Eu já tanco na horda De paladino Guerreiro Eu já tenho um guerreiro Nesse Na aliança Se bem que um drynei Guerreiro é da hora Aí eu fico entre Mage e sacerdote Mage eu já to upando lá Sacerdote meu Tá level 91 Ele tá parado Então eu acredito que Por causa Dessas informações aqui Dele Pode causar dano Salgado gigantesco Dele Curar o povo Depois que ele fica Como é que é Bônus de ferraria Mais experiência Metida do demônio E rompe energia Sagrada ao morrer Eu acredito que Pra ser Prist É perfeito Se vocês discordarem De mim Deixem nos comentários Então Vamos botar aqui Um nome E agora Vamos personalizar primeiro Depois a gente vê o nome Aqui a gente muda A cor da pele Eu gosto de deixar ele Bem pálido mesmo Bem tipo Agora o que que é isso aqui É a A carinha A caricha Vamos deixar aqui O totose Bonito É esse aqui É né Não tem É tudo igual Parece Ai ó Esse aqui é da hora Cabelão Cabelão É uma das coisas Mais da hora Do drynei Porque aqui você tem Olha esse chifrão Vem Porque o chifre dele Ainda mais Ficou muito louco Esse aqui Eu não gostei Não Não Talvez seja esse Não Não Vai ser esse aqui É o que eu achei mais legal Ou esse aqui Não O outro Esse é o que eu achei mais maneiro Cor do cabelo Branquíssimo Branquíssimo Porque ele vai ser um Priestiful Role É todo branco Tem o branco gelo Branco Brancoso Tudo Brancations Pelos faciais Eu gostei da barbona Porque Vou pintar minha barba de branco Mas tem outras aqui É bom que eu já mostro pra vocês Dá pra botar o tentáculo E a barba Que também fica legal Esse Não gostei Um drynei chinês Que que é aquilo Olha isso Mais chinês ainda Mais chinês Que o próprio chinês Acho que eu vou deixar a barba E o Barba e o tentáculo Não Chinês não Barba Barba e um tentaclão Aqui Tentaclural Tentaclural Pokémon Tatuagem A gente pode escolher a tatu Que não muda Muita coisa né Fica só um símbolozinho Meio branquilítio Vou deixar esse aqui Porque tem os mais pumps E a runa Isso aqui é interessante A gente pode escolher a runa Que tem na cabeça dele Mas eu não sei Como que a gente sabe O que que cada runa Significa Não fala né Não dá nem pra ver De tão claro Que é o negócio Não dá Olha lá Tem que pôr meio na Deslateral Assim pra ver Esse aqui é meio que um foguítio Esse aqui É Vai ser essa aqui Gostei Gostei E agora o nome Mano Agora é o nome Ter partos No meio Dá Não dá É muito grande o nome É Cara Não sei Essa parte é cruel Vamos acabar botando Hooligans Mesmo né Com certeza Ele não vai aceitar Se aceitar Não pode Conter Nomes Só podem conter letras Light Hooligans Ah não dá Ah não dá velho Ah vai ser Light Hooligan Então Tá bom Tá bonito Tá Tá formoso Temos o nosso Dry Ney Cara ficou Lepetaculé hein Ele já veio com a arma Do Battle for Azeroth Aqui na mão Sei lá Me parece Pelo que eu joguei na beta Um pouquinho Pode ser que seja Vamos entrar aqui Só pra ver Como é que vai começar A historinha dele Porque pode ser Que a gente continue Upando esse personagem Até o level 110 Ou 120 né Mas só que se eu for Continuar upando esse personagem Aqui Eu vou upar No Solo Não vou depender De ninguém não Porque aí Não sei Vamos ver Vamos ver Tu levarás A ilha da luz Ficou style Ficou style Só digo isso Vamos dar um ok Recusar guild Ó O bichão Grandão hein Ficou Já tem umas habilidades Aqui Porque ele já começa Level 20 né Então ele já tem o escudo Já tem o fear Tem o bagulho de ressuscitar Ah aqui Julgamento da luz Não sei Precisa de alvo E Eu preciso de uau Isso aqui também É uma habilidade racial Dele acredito Eu não sei galera Não sei Deixa eu só dar um bizu aqui É racial Exatamente Evoca um raio de energia sagrada Causando 1256 de dano sagrado Dos inimigos E um raio de 5 metros Após 3 segundos Ataque automático Aqui não muda muita coisa E as habilidades que já vem liberada nele Aqui Essa aqui é muito boa Pra curar e bater Ela é uma habilidade bonita né Deixa eu ver se eu consigo Tacar nesse cara aqui Ó Ela era mais bonita ainda Não sei Ficou meio Ela parecia que era mais uma bolinha Assim É porque eu não jogo de priste Faz duas expansões Tá guys Então Então não me julguem Eu vou fazer o esquema aqui Do Elvui Vou clicar em perfil Vou clicar em Creatina druida Azra Loco Fechei Está tudo Bonitão Aí eu já posso Já tô aqui Eu já posso começar A fazer as quests Não vou começar nesse vídeo Porque Pode ser que se estenda muito mais E a gente já fez um cenário Já criamos nosso personagem Prist bolado Mas que ficou louco Ficou hein gente Olha isso Ficou muito show Vou deslogar aqui Desconectar Só pra gente ver lá na tela Ih 20 segundos Mas eu tô na área de descanso Como é que você fica em 20 segundos Na área de descanso E aí Beleza Eu não sei se eu vou continuar Fazendo o up desse Prist aqui Pode ser que sim Porque final de expansão Eu não tô muito preocupado Em pegar level Pegar item Pegar montaria Pegar essas coisas Não Eu quero mais me divertir Mesmo E se vocês gostarem E quiserem que eu up esse Prist Como um healer Vai ser um prazer pra mim Na aliança também Que eu não tenho muitos personagens Eu quero ter Nessa nova expansão Eu quero ter personagem Na aliança e na horda Pra poder fazer as coisas com vocês Então vamos ver se a gente Não é isso Essa capa que cara Se desce pra transferir também A habilidade que sai tipo Uma zaza dela Assim é muito louco Beleza guys Então eu vou fechar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você gostou Deixa o like por gentileza Porque o like de vocês É que faz toda a diferença Pra eu saber se vocês vão gostar Ou não Desse tipo de conteúdo Não se preocupem O Hug vai continuar Sendo pado Eu e Lin Estamos firme nessa caminhada A gente vai continuar o pano Até o level 110 E se a gente não conseguir Vai terminar na próxima expansão Pode ser que o Hug Seja meu main Mas eu vou ter um main Na ordem 1 na ali E a gente vai Botar os dois pra tretar Quero nem saber Beleza Então é isso aí Muito obrigado mais uma vez Se você tá gostando Não esquece de dar aquele like Se inscreve se você não é inscrito E é nóis Valeu manos Com os amigos vazando Aquele abraço E comenta aí Se vocês gostaram Da posição da câmera Eu tô achando muito estranho Tá parecendo que eu tô Toda hora fica assim ó Tô jogando aqui na humilde Alô Fui Galera Voltei pra dizer Pra vocês Eu tinha fechado o vídeo Eu abri de novo Só pra falar pra vocês A resposta da minha namorada A respeito do negócio Ela falou Por que isso? Porque eu perguntei No começo do vídeo né Você acha de botar o nome Do filho de Tepard Ela falou assim Pra que? Por que isso? É porque ela não entendeu A brincadeira Então ficou assim É só pra não deixar vocês Sem resposta É nóis Fui